Nosso Pai Celestial, neste dia aqui de pé, cansado, perante este grupo de pessoas e exausto, e minhas pernas doloridas, incomodando, empurrando e puxando, ó Cristo, algum dia, permite que teu servo parta em paz para que possamos atravessar o rio. Confio que tu me darás descanso do outro lado. Pai, tu sabes como me sinto hoje, como eu gostaria tanto de até mesmo estar em casa para a ação de graças, apenas para conseguir me sentar com a esposa e família, mas, ó Deus, aquele clamor e parada em Portland para aqueles estados de Oregon acima. E essas queridas pessoas aqui em Phoenix, de diversas nações, diversas pessoas se reunindo para serem curadas, E, Pai, algum dia, possamos nós ter ação de graças juntos, quando tu fores coroado, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele grande dia de ação de graças, quando todos os santos se reunirem, Deus, ajuda-nos a trabalhar para aquele dia enquanto estamos aqui na Terra, e que tu nos dês vigor divino. E, Pai, enquanto abrimos a Tua Palavra agora por alguns momentos, que o Espírito Santo desça e tome as coisas de Deus e as leve diretamente a este amável grupo de pessoas, e espalhe as sementes do amor e companheirismo nesta congregação de pessoas, até que cada igreja seja abençoada e as pessoas comecem um reavivamento, Senhor, entre si, e tragam muitas almas perdidas nestas próximas três reuniões se aproximando. Concede, Pai, e te daremos os louvores por isto, pois pedimos em Seu nome. Amém.